Fala galera, beleza? Aqui eu vou falar com vocês é o Forth, esse é o vídeo de mais um vídeo, nós estamos de volta com o Trove e sorteio, como sempre, eu não consegui soltar no domingo, então tá saindo na segunda, lembrando que normalmente quando você está vendo esse vídeo eu já enviei os e-mails para os ganhadores, mas se você ainda não recebe o e-mail, no máximo uma ou duas horas você recebe, então sem mais delongas, vamos sortear, vamos dar um draw winners, Bora, e cada vez menos pessoas estão entrando, então né, eu entendo, sei lá, as pessoas se inscrevem, se inscrevem, se inscrevem e não ganham, mas fazer o que? Eu acho que por 5 minutinhos não custa nada você se inscrever né, mas é isso, provavelmente nos packs na semana de Halloween talvez, normalmente quando lança algum pack a Terreno me manda pelo menos um pack para eu sortear, então semana de Halloween não nessa semana, mas na próxima promete, Mas vamos lá, quem ganhou? Carlos Henrique Freitas, eu sempre, sempre um Carlos Henrique ganho, então eu não sei se você já ganhou ou não, só vou saber na hora de te enviar e-mail porque vai estar lá no Excel, Quid 13, tá passando uma moto aqui, Beno Vinícius 22, eu reconheço você, Your Fear, Felipe Matheus, Gabriel Gomes, Roberto Lopes, Matheus Henrique, Fabrício Supimpa, eu acho que eu lembro de você, e El Cielo Gimenez, então, são esses todos os ganhadores, provavelmente quando você tá vendo esse vídeo, novamente, todo mundo já recebeu, então, é isso, nós vamos ficar por aqui, lembrando que amanhã não tem update no Trove, então, eu devo gravar alguns outros, vou tentar gravar alguns, eu vou tentar gravar alguns outros vídeos, como por exemplo, alguns outros tutoriais, devem surgir por aí, mas enfim, é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, lembrando que tem todas as playlists separadas aí, na descrição, tem algumas separadas, tem abertura de caixa, tem os tutoriais, tem várias playlists, tem playlists de outros jogos, você pode me seguir no Twitter, eu uso muito mais o Twitter do que o Facebook, eu quero usar o Facebook, mas eu acabo esquecendo ele, mas então, se você quiser me seguir melhor no Twitter do que no Facebook, tem o link da G2A e o meu Patreon na descrição, é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau